As imagens falam por si só e é nesses momentos em que a gente vê a importância desses verdadeiros heróis do corpo de bombeiro que chegam sempre da forma mais rápida no local de um ocorrido. E o que aconteceu é que a jovem Andressa Gonçalves, de 20 anos, teve uma parada convulsiva e veio a cair na pista de rolagem da Avenida Campo Grande, bem próximo ao Hospital Bezerra de Menezes, onde eu estou agora, aqui na porta de emergência. Mas eu já estive no interior do quarto, quarto 4, do Hospital Bezerra de Menezes, conversei com esta jovem senhora. Jovem porque é casada, uma simpatia de pessoa e eu quero chamar a atenção de outros tantos jovens, porque não está sendo comum jovens com paradas convulsivas, jovens até tendo infartes e AVCs, ela vem passando por uma sobrecarga de trabalho muito grande, trabalhando em três locais. Veja bem você, que gosta de meter bronca, gosta de meter a mão no que é dos outros, tá? Com seus 20, 25, 30 anos. Essa jovem esposa trabalha fazendo técnico de enfermagem, trabalha seis ou sete horas por dia, depois trabalha num outro local e à noite em uma lanchonete. Quer dizer, é uma guerreira, cara. Mas eu até conversei com ela, eu tenho idade para ser seu papai, abra mão de um desses trabalhos, cuide um pouco de você, não seja tão ansiosa, está muito jovem para ser ansiosa. Não corre risco de vida, mas ela tem um problema, tem um sangue muito grosso também. Ela mora em Mundo Novo há três meses e é a segunda vez que ocorre essas paradas convulsivas com ela. Ela começou a ter isto há três anos e já foram vários. Então agora o médico com certeza vai pedir uma outra sonografia, né? Ela já fez, acusou o sangue grosso, uma veia muito fininha na cabeça. Todos nós temos essa veia fininha e ali o sangue passa com muita dificuldade. E talvez seja isso que venha além de todo o estresse do trabalho, a pressão, a carga horária, a ansiedade que é muito do jovem. A dificuldade não é para o sangue circular por essa veia minimamente fina. Então todo cuidado é pouco, mas graças a Deus ela não está correndo risco de vida ou risco de morte como queira. E nós, é claro, só reza orar, pedir ao papai do céu que cuida desta jovem senhora, uma doçura, uma simpatia de pessoa. Deus com ela e nós torcendo, enviando boas mensagens para ela também. Com as imagens de Belchior Oliveira, repórter Claudinho Paraná, do Hospital Bezerra de Menezes, para a sua TV Sobrinho, mais conteúdo.